E uma notícia ruim para os motoristas do Distrito Federal. Após cinco semanas seguidas de queda, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o preço do litro da gasolina vai subir pelo menos R$ 0,69. Os valores tendem a aumentar também nas outras unidades da federação. Para reforçar a redução de preços, o governo de Jair Bolsonaro sancionou as leis complementares 192 e 194. Ambas zeraram os impostos federais sobre os combustíveis, mas elas deixam de valer em 31 de dezembro. Paulo Tavares, que é presidente do CID Combustíveis aqui do DF, disse que o aumento do produto vai ser automático. Pelos cálculos da entidade, no caso da gasolina, o retorno das taxas de PIS, COFINS e CID causará esse impacto aí de R$ 0,69. Diesel e etanol também voltam a sofrer a pressão do PIS e do COFINS. Segundo Paulo Tavares, o diesel vai aumentar R$ 0,33 e o etanol R$ 0,26.